Opa, pode falar Eu queria a sua opinião Por uma notícia que eu abri aqui agora E tá aqui no site A notícia é assim Eu vou reproduzir exatamente como tá Apresentadora americana De 80 anos revela que Transou com fantasma A afirmação foi feita depois que uma mulher Diz que tinha fantasmas sexuais Em casa Cara, eu vou Eu vou contar a vocês aqui Uma situação que eu vivi No primeiro Período da faculdade Eu confesso que Eu não entendi De imediato o que a pessoa estava contando Aquelas primeiras aulas Que você pergunta, que o cara quer O que ele pretende concurso, aquelas perguntas de merda E o João é professor, ele sabe como é que funciona Essas porra aí Aí o cara, ele era enfermeiro É uma faculdade de direito Ele estava fazendo direito O cara, obviamente Obviamente Ele vota no Lula Ele é um cara Que provavelmente Vai querer entrar no banheiro feminino Só pra dar indícios De como é essa pessoa Aí o cara foi contar Que estava em um plantão No hospital E disse que nessa ala Onde ele trabalhava Era mal assombrada E aí ele falou Que em algum momento Ele precisou buscar Alguma coisa lá De medicamento Enfim Dentro de uma sala Ele disse que a porta Fechou e trancou Ele não conseguia sair Ele não conseguia sair Ele ficou trancado na sala E ele disse Que sentiu um calafrio Ele viu uma presença sobrenatural E essa presença mística Abusou dele O cara contou isso Numa sala de aula Numa faculdade Ele teve coragem De abrir a boca E falar que foi Sodomizado Por um fantasma Dentro de um hospital E não estou falando Nem de uma mulher De 80 anos Porque uma mulher De 80 anos Ela já pode estar Sem mil Ela pode estar Com demência Estou falando De um enfermeiro De seus 30 e poucos anos De idade Pelo amor de Deus Eu acho que isso É uma desculpa Para a patifaria Quer dar o seu cu Dê o seu cu Mas não vinha dizer Que foi um fantasma Pelo amor de Deus Isso aí Está parecendo Aquela história Do John Kleber Aquelas coisas montadas Do John Kleber Que a vida Ficou grávida Do Pokémon Que ela estava buscando Um Pokémon E ficou grávida Está ligado Do Pokémon É tipo isso Pelo amor de Deus É terrível É terrível No Amazonas Até hoje Tem gente Que diz que Engravidou do Boto Aí ó E os maridos Acredita Os maridos Acredita Mas o do Boto É cultural Eu andei muito Para aqueles lados Lá E o pessoal Me contava O que acontecia E aí Justamente Por ser muito corno A mulher saia Dava para um maluco E não tinha como O que explicar E falava Que tinha a lenda Do Boto Os caras E aí O pior Gabriel Não sei se eles Te falaram isso Sabe o que os maridos Faziam? Matavam os Boto Cara Puta que pariu Mano É um negócio Assim que eu fico É por isso Que o Lula Está com essa votação É muito gente Ignorante Cara Concordo 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 Porra Os Boto Podiam retornar Reencarnar E matar esses caras Comer o cu deles E matar depois Esses filhos das putas É foda Não E assim Tipo A gente está falando De paradas Que não existem Tá ligado Só que Eu estava lendo Nesses dias Aqui Estava procurando Emprego E lendo E aí Estava lendo Ali No twitter Uma nova Classificação Sabe desse LGBT Puta que eu pariu A mais Tem um agora Que é de Como é que fala Eu não sei Eu não sei Falar corretamente Como que eles Eles se chamam Mas é como se É como se fosse Um homossexual De lazer O que que esse cara faz Esse cara Ele é Ele é Não Não Peraí Peraí O cara é homossexual De lazer Ele não é O tempo todo Não Deixa eu explicar É tipo fumante social É Deixa eu explicar Pra você Você tem a sua mina Tranquilo Você é um hétero Só que Quando você sai ali Pra tomar uma cervejinha Tal Aí você Ah Hoje Tô de boa Já vou dar o cu Tá ligado E aí E aí o cara vai Só que se pergunta Pra esse cara Ah Então você é Gay Não Não Eu sou Homossexual De lazer É que nem Entrevista de emprego Você é Não Socialmente 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 Você não 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 Socialmente Cara A impressão Que eu tenho É que a coisa Foi pra Pra vala Quando criaram O tal Do metro sexual Eu acho que Quando criaram Isso aí Que nesse tempo As coisas ainda eram Bem segmentadas Acho que quando criaram Isso aí Que aí Tipo assim Começou a Avacalhar mesmo Porque antes O cara dava o cu E não saia dizendo Hoje não O cara faz a tatuagem Do nome do cara Que comeu o cu dele Posta a foto E bota na rede social Pô Pelo amor de Deus Olha Essa história do fantasma Mesmo Qual é a prerrogativa De um fantasma É um espírito É uma coisa Inanimada Como que eu vou Conceber a ideia De que uma senhora De 80 anos Viu uma rola Que se materializa Dentro da boca dela Pô Uma rola Atravessa a parede Aí ela fica Grossa Dura e sólida Quando ela entra Na boca dela Não Pelo amor de Deus Eu quero entender Pô Aí o cara Agora não Eu sou homossexual De lazer Ah como assim Não Quando eu tô com a minha esposa Aí eu sou obrigado Que a gente é casado Eu sou obrigado A cumprir Minhas obrigações Mas quando eu saio de casa Lá na pelada Se eu tô Se a pelada tá muito cheia Tem cinco barreiras Pra mim não ficar parado Eu vou aquecer Dando meu cu No banheiro Na porta do Bebedouro Pô Pelo amor de Deus Entendeu Pelo amor de Deus Tem que parar Com essas coisas A gente sabe O que que é Pô É só uma velha safada E o cara é um puta viado Velho Ah mas Ô Gabriel Mas é a mesma coisa Da broderagem Né Porque o cara O cara diz que faz broderagem Ele diz que ele não dá o cu Mas ele mama Ele bate uma pro cara Ele fica se esfregando E ele não admite Falar que ele é um viado Ah ele fala assim né Pô você é meu amigo Pô O brother não fala assim Eu vou tomar uma cerveja Né Ô meu brother Eu vou tomar Ele fala assim Ô brother Eu posso fazer uma chupeta pra você É nóis Da moralidade Pô mano Vai se foda o YouTube Fodendo a gente aqui ó